Vamos lá, então. Obrigado, Renato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém que Deus proteja todos nós. Antes de mostrar a vergonha, isso é vergonhoso, irmão. Jogador de futebol tem que ter vergonha na cara. Como político também tem que ter vergonha na cara. Comentarista tem que ter vergonha na cara. Pô, esse país aqui, a gente precisa falar as coisas para os caras escutarem, velho. Um São Paulo que tem uma torcida que leva 57 mil pessoas, todo jogo no Monumbi. Cambada de jogadorzinho. Cambada de jogadorzinho. Se tiver um jogador aí, malemá é o Caleri. Mesmo sendo expulso. Vocês não representam a camisa do São Paulo, meu irmão. Vocês não sabem o que é o São Paulo. Vocês não têm ideia o que é o seu Gino, Serginho Chulapa, Roberto Dias, Careca, Pita, Miller, Silas, Oscar, Daniel Pereira. Sabe o que tem que fazer? É uma limpa geral. Que foi deixado por quem? Por você, Leco. Por você, Raí. Que agora fica com o Kleber Leite lá na Seleção Brasileira em Paris. Você e Kleber Leite, né? Legal, né, Raí? Alexandre Pássaro. Ou vocês acham que quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, não foi um legado que deixaram? Ou vocês acham que as duas vezes que o Palmeiras caiu para a segunda divisão, não foi um legado que deixaram? Ou vocês não têm vergonha nessa cara de madeira de perder para o Independente Del Valle e todo mundo tirando sarra, inclusive eu, porque não foi eu que botei a foto aí, que esse negócio de suco aí. Porque o meu suco é o Prats. O que eu mais gosto é o Prats. Esse aí não gosta. Mas como tiraram bastante sarra, e o Cascão que botou a foto, não foi eu. Porque por sinal eu nem tomo esse suco. Eu gosto do Prats, que é melhor. Agora veio uma onda em cima. Aí veio Rogério Cine na semana passada. Não porque eu não vou sair. Não porque eu não quero a multa. Não porque eu vou sair se não for campeão. Por que não pediu a demissão depois do jogo? Por que não é macho? Sabe por quê? Porque pensa na grana, no status. Não dá mais para ter jogador igual tem o São Paulo dos dois goleiros, que são ruins. São dois goleiros que não têm panca de goleiro. O goleiro tem que ter panca. Jogador que veste uma camisa como o de São Paulo. E que a maioria era a torcida do São Paulo, hein? A maioria. Vocês, primeiro, não foram nem pegar a medalha de vice. Uma falta de respeito. Que o Guardiola, quando foi vice, foi lá o primeiro a pegar. Aí o Rogério Cine, fora o que jogou a medalha aqui também. Por que falar em medalha também, o Zé Maria Maria, que foi presidente da CBF, também pegou a medalha e botou no bolso. Que, por sinal, que, por sinal, a gente está convocando aí Matheus Cunha para a seleção brasileira, sendo que o cara não faz gol. O cara não faz gol. Quem faz gol? Gabigol. Quem faz gol? Dudu. Quem faz gol? O importante. Nesse país aqui. Pô, o cara tem 30 gols na carreira e vai para a Copa do Mundo. Por quê, cara? Será que é por causa do empresário dele? Sabe que o empresário dele é bom? Aí a gente vem aqui, você, meu pai, São Paulino, Mário Lala, meu irmão Richard no céu, Souza. Aí nós, que somos ruins. Nós que é ruim. Nós que é ruim que o São Paulo perdeu o gol, que perdeu para um time medíocre, um time ruim. Aí, meu irmão, goleiro que toma frango num jogo de final, um time que ganhou de 3x1 no Paulista, toma de 4 no Palmeiras. Isso, o Palmeiras parou, né? Isso porque o Palmeiras parou, né? Porque se o Palmeiras continua, era 8x1. Aí agora, quem sabe qual é a onda agora? Vai a onda, a onda é o seguinte, vamos classificar para Libertadores ou para Pré. Pô, já é uma vergonha o São Paulo, numa instituição que foi sempre a maior instituição democrática desse país. O São Paulo deixou com que... Deixa eu falar com você. Quando você pega o Rogério Senna, que quer ser presidente. Ô, Rogério, seja só treinador, meu irmão. Não queira ser o bam-bam-bam. Não queira ser o centroavante, o goleiro, o raio que o parta. Porque o São Paulo não pode perder para um time desse. O São Paulo não pode perder uma decisão como essa, que o daria, né? Veloso, Souza e Maravilha, daria para ele uma sustentação de que, ah, tá legal, esse ano foi... Ah, esse ano eu ganhei um título e eu estou na Libertadores. É muito pouco para um time que tem a torcida que tem, para um time que tem a parada que tem. O São Paulo está levando mais torcedor do que o Palmeiras, leva mais torcedor do que o Corinthians, que é um estádio que não é igual do Palmeiras e não é igual do Corinthians. se vocês observarem o que o São Paulino está fazendo, é uma coisa absurda. Eu olhei para o meu tênis, tá? Não olhei para outro lugar, não, senão os lacradores já estão olhando. Não, não olhei, não. Olhei para o meu tênis. O meu tênis é meu, eu paguei com o meu dinheiro. Que, por sinal, todos os tênis que eu uso aqui é com o meu dinheiro. Não faço esquema, não faço jabá. É com o meu dinheiro. E está lá, aonde eu compro e a nota está lá. E é que é o dinheiro que eu ganho da Band. É o dinheiro que eu ganho da Band. É as notas que eu mando para a Band. E esse é o meu dinheiro. Por isso que eu tenho aqui, meu irmão, eu posso falar do Ricardo Teixeira, eu posso falar do Marco Pordenero, eu posso falar do presidente atual, eu posso falar de quem eu quiser. O que não pode, meu irmão, é um São Paulo contratar Daniel Alves e continuar pagando o salário dele. O que não pode um São Paulo contratar o Miranda e não ter condição de jogar bola? O que não pode o São Paulo contratar um goleiro que era reserva do reserva e vir virar titular na final e quando chega, joga? Colocado. Hã? Do último colocado de jogo. Do último colocado. Praticamente rebaixado. Rebaixado. Aí eu contrato o Jandrei que é reserva do Santos. Terceiro goleiro. Mas o que é isso aí? O que está acontecendo com o São Paulo? Aí eu trago o Rafinha, que não dá entrevista para ninguém e acha que é o Rafinha do Bayern. E acha que é o Rafinha do Curitiba. Ah, me perdoa. Aí vocês acham que o Pablo Maia vai ser o grande craque. Aí vocês contratam o Nicão que não joga. Não joga. É a mesma coisa eu. Eu trabalho na banda, ganho uma bala, não venho trabalhar. Tem voz. Não tem voz. Não venho aqui, não falo as verdades para vocês ouvirem. É uma vergonha o São Paulo perder para um time de empresário. Que, por sinal, empresário que fica fazendo esquema em um outro lugar, comigo não, hein? Comigo não, hein? Porque se eu tivesse feito esquema com o empresário nesse tempo todo que eu estou aqui na televisão, já tinham falado, né? Porque eu não preciso viajar. Eu só viajo se a banda mandar. Se a rádio mandar. Se a minha rádio mandar. Não tem essa comigo. A gente vai ter aqui, vou mostrar aqui para você porque eu estou com a camisa aqui. É a taça da banda. Hashtag Bande São Paulo. Está aqui, está vendo aqui? Vai ter sub-11, vai ter futebol feminino, vai ter um monte de coisa. Mas sabe por que eu estou mostrando? Porque a Netshoes patrocina. Sabe por que eu estou falando da Netshoes? Porque a Netshoes paga na banda, meu irmão. A Netshoes tem aqui na banda. A Netshoes é importante para a banda. Porque eles têm aqui o contrato. É esporte para todos. Faz 10 anos que eu estou aqui. Faz 10 anos que a Netshoes patrocina aqui. Então, eu não sou obrigado a mostrar essa camisa. Eu mostro porque eu quero. Porque a Netshoes é importante para a banda. Não é para eu ganhar tênis, não. Não é para eu ganhar geladeira. viagem. Não é para isso não, meu irmão. É porque a Netshoes é esporte para todos. Tem o filme deles aí. E eles bancam aqui. O dinheiro que eles metem aqui valoriza eu, valoriza o Pedro, valoriza quem trabalha aqui, meu irmão. Paga o nosso salário. Essa é a parada. talvez não seja a do São Paulo. Porque paga Alexandre Pássaros que veio e caiu aqui e no Vasco. Ninguém fala nada. E o Lugano? Lugano. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Cadê os caras? Cadê aqueles caras que contrataram aquele monte de jogadores? Tem as imagens aí da torcida do São Paulo antes de eu mostrar os gols, o Veloso, o Souza, o Maravilha falar? Tem a imagem da torcida que eu pedi? Então bota! Bota! Aí, ó. Eles estão lá no Morumbi. Pô, como é que você vai não falar de uma torcida jovem como essa? Dos caras que estão com a camisa do São Paulo? Dos ídolos do São Paulo? Olha a vergonha! Trezentas pilas uma camisa oficial. Passar vergonha no próprio estádio. Jogar sem vontade. Jogar sem garra. Não saber a história do São Paulo. Que diga-se de passagem para vocês torcedores são paulinos, talvez eu seja mais são paulino do que um monte de gente que dirige aí. Porque eu tenho respeito pelo São Paulo porque o São Paulo foi importante na minha vida em 87. E o meu pai é são paulino. E o meu irmão é são paulino que está no céu. Eu fiz quatro anos no Baita Micos. Eu e o Veloso lá. Fomos expulsos. Está tudo certo, irmão. PT, saudações. Ser expulso é uma coisa meio acostumada da minha vida. Eu sou expulso de casa. Eu fui expulso de casa. Eu já fui expulso de muito lugar. Aí a menina chorando. Eu não quero também usar ela chorando para querer dar audiência aqui, não. Não quero ficar fazendo papagada aqui para fazer dar audiência. Se você acredita em nós aqui, em mim, no Veloso, no Souza, no Maravilha, em todo mundo que trabalha. É assim, velho. Pô, pelo amor de Deus, vocês têm que ter um mínimo de consideração com a camisa do São Paulo. Com o escudo do São Paulo. Seis vezes campeão brasileiro. Três libertadores. Três mundiais. Todo mundo queria jogar no São Paulo. Todo mundo queria jogar no São Paulo. Sabe por quê? Porque o salário era em dia. O cara há cinco anos lá ficava rico. Rico no sentido daquilo que a gente passou. Porque nós fizemos um contrato de... Ruim. Ruim. Só fizemos um contrato ruim. Você fez um contrato bom com o Atlético? É. Com o Atlético. No final. Final do seu carreiro. Eu fiz um contrato bom, sabe aonde? Na Band. Depois de dez anos. Vocês acham que eu já nasci aqui, né? Dez anos. Fazia jogo da Portuguesa aqui. Quantos jogos da Portuguesa eu fiz com o senhor na Rádio Bandeirantes? Fizemos vários. Fizemos vários? Fizemos vários. Que hora que eu chegava? Cedo. Cedo. Meio dia estávamos nós dois lá. Agora vem os caras aqui e viraram... Viraram... O que, meu irmão? Não. A Band é a Band. Agora, por que eu quero dizer isso? Porque quem é São Paulino, você ter a vergonha de perder para esse time independente um título da Sul-Americana que é uma segunda divisão, uma água de salsicha. O que me daria dinheiro e que me daria a condição da vaga da Libertadores que já é o mínimo. E a vaga é que vem com disputa do grupo que são pelo menos três jogos e torcedor no estádio. Isso! E mais três milhões de dólar que perdeu. E mais três... Não, são 15 milhões porque o dólar está 5,36. Não sei se abaixou aí. Tem aí, Cascão. Vamos lá. 23 o quê? 5,23 o dólar está. Meu Deus do céu. Até me que... Não, eu não quero gol narrado. Eu quero a torcida do São Paulo. Não essa. Eu pedi a torcida do São Paulo que chegue no estádio. Eu quero mostrar para os caras e aí eu vou perguntar para o Souza por quê essa torcida que chega no Murumbi, essa torcida que leva 60 mil pessoas, a torcida que aquele dia que a gente veio, que a gente estava num evento, acho que foi em Citroblândia, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente chegou 11 horas, estavam nós quatro. Ah, é esse cara. E o Claudinho... Pô, estava a gente saindo ainda 11 horas da noite num jogo de domingo, ou sábado, domingo à noite. Domingo à noite, oito da noite. Oito da noite! Aí o jogadorizada, não vamos dar entrevista, porque a Comebol não sei o quê. Aí o Rogério Senna não pega a medalha de vice. sim.